Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo, eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas, eu não tinha esse coração e nem se mostra, eu não dei por essa mudança, tão simples, tão certa, tão fácil, em que espelho ficou perdida a minha face? Música 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 Música